ó cara, eu lhe trouxe aqui ó, para você limpar esse bolo de mato aqui ó aí peraíta que eu vou lhe dar, eu vou lhe dar cinquenta contas para você limpar esse mato viu no final do dia eu venho aqui limpar e você tem que deixar tudo limpinho viu tá bom, mas é para rodar por ali tudo é, para limpar esse bolo de mato aqui todinho tá bom pode limpar meu, o que mais tarde eu limpar máximo um ano, duas horas eu estou acabando aqui tá, arrocha aí ai meu Deus do céu, já limpei, já joguei tudo no mato agora eu vou dizer a ele que eu terminei opa pronto, terminei, o mato está limpo agora me deu dinheiro, que quando o senhor disse que eu terminasse, tinha era dinheiro na mão tá beleza, eu vou ali dentro buscar, fica aí esperando oxe, duas horas já e esse homem aparece com esse dinheiro tá cansado de estar esperando aqui esse infeliz parece que me deu fogão, mas ele vai ver eu não vou deixar isso assim não eu não vou dar meu simples perdido tá Obrigado.